O Ministério da Saúde abriu uma consulta pública sobre a incorporação da vacina da dengue no SUS. O motivo é justamente o aumento de mais de 15% nos casos de dengue em todo o país. Assunto que eu converso agora com Mara Mendes. Mara, boa noite, bem-vinda ao Defreco. É com você. Oi, Alessandro. Boa noite. Essa consulta pública, ela deve durar em torno de 10 dias. A Comissão Nacional de Incorporações ao Sistema Único de Saúde já deu um parecer inicial favorável à incorporação da vacina da dengue na rede pública para localidades e grupos prioritários definidos pelo Programa Nacional de Imunizações. Mas a Conitec só deve definir mesmo se essa incorporação vai ser para todo o país depois do resultado dessa consulta pública. Agora, Alessandro, a Ministra da Saúde, Nízia Trindade, ela disse que mesmo a comissão aprovando essa incorporação em todo o país da aplicação do imunizante pela rede pública de saúde, de qualquer forma terão que ser avaliadas uma série de fatores para que realmente esse imunizante seja incorporado na rede pública de saúde na sua totalidade. Agora, vale lembrar, Alessandro, que hoje o Ministério da Saúde divulgou dados e esses dados mostram que no Brasil, nesse ano, até o início de dezembro, o número de casos prováveis de dengue aumentou 17%. Então, fica aí o alerta para a temporada do verão com muito calor e muita chuva, né, Alessandro? Perfeito. Mara, obrigado pelas informações. É preciso ter cuidado, né? O Ministério da Saúde fez esse alerta, mas aquele cuidado ainda de ir com os pratinhos das plantas, ter muito cuidado. Mara, obrigado, viu? Excelente trabalho para você.